Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, mano, olha aquilo ali, mano, só lê lá, eu não vou falar nada não, ixi, o cara reconheceu já, hein, eita caralho, vambora, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sin, tô em outro servidor, mano, tô em outro servidor, eu acho que aquele servidor é que me dá as paradas, tá ligado, olha só o servidor bom, ó, a gente já entra, tá ligado, já bota uma roupa aqui, pá, tá, tá de boa, tá tranquilo, as paradas é assim, mano, agora os caras vão me caçar, velho, mano, olha isso, mano, os caras vão me caçar, velho, o cara tá solo, tá ligado, deixa eu ver aqui, se vocês gostam, mano, já no início, já deixa o like, já escreve no canal, mano, espalha, tá ligado, aqui é o cara que sabe jogar, né, mano, aquela construção boa, que não dá pra invadir, deixa eu só pegar essas paradas aqui no início aqui, esse servidor é parecido com aquele outro, aqui tem cavalo, aqui tem carro, tá ligado, essas paradas, então, vambora, deixa eu só pegar essas paradas aqui, que é bem preciso aqui no início assim, porque no início a gente não tem nada, tá ligado, aí quando a gente não tem nada, a gente não pode fazer nada que acontece, tá ligado, vocês entenderam? Eu não, mano, sei nem o que eu tô falando, calma aí, deixa eu dar um salve pros caras ali, os caras vão achar que eu sou desumido, tá ligado, aí de me ver na rua, aí quer meter a porrada, velho, tá ligado, só é assim não, tio, eu sou um cara gente boa, mano, a parada é o seguinte, gente, você não respondeu solo, só cu de grilo, ó o cara, cu de grilo, tio, vixi, mete esse louco não, mano, o que o cara tá querendo vir aqui em mim, mano, TPA, vixi, eu aceitei, mano, vou meter bala nele, vou meter porrada nele, velho, ele vai vir aqui em mim, mano, ó, vou dar uma machedada na cabeça dele, se liga, se liga, ó, 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 3, 2, teleportou até mim, aqui, 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 toma, não vou dar não, mano, tô aí, irmão, tô aí, irmão, tô aí, irmão, não, 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 falei, 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 caralho, mano, eu não acredito, velho, eu não acredito, ainda bem, não acredito não, 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 mano, cara, tu tá gravando, mano, tô, não, tô, não, tô, não, tô, não, tô, só jogando, caralho, você é louco de co... sou, 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 sou maior fã seu, viado, caralho, nem eu não, velho, você tá falando de outra pessoa, velho, quer ajuda, mano, tem uma basezinha lá, bora, dá um salve, qual que é a sua base, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou denunciar, denuncia, 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 depois, vamos lá, pô, deixa eu ver se eu, vou denunciar, essa porra, vou denunciar. Cadê, mano? Vambora na sua base aí, tio. Ô, mas eu te dou um papo aí, mano. Cara, fala tu, mano, fala tu. Que que tem na sua base lá, mano? Que parada que eu tenho nada, mano. Ah, mano, cê tá ligado que eu conheço cê, né, velho? Cê não vai meter um 5 ou 7, não. Tem umas coisinhas básicas. Que me conhece o quê, tio? Cê acha que eu roubo com alguém, mano? Cê é louco? Vambora lá, mano. Ah, então, se Deus quiser, então. Dorme com Deus, vambora. Vambora, vambora. Meu Deus do céu, olha aqui, tiozinho, mano. Ô, bota umas roupas aí, mano. Tu não quer mandar TP, mano? Vai, idiota. Eu vou pegar tudo que é seu, seu trouxa do caralho. Eu vou dar um jeito de pegar tudo dele, mano. Botaram a portaram, calma aí. Vai, mano. Caralho, tô perdendo a paciência já, velho. Metei o louco pra um lado, não, tio. Pronto, já deu um TPR nele, vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou, aceitou. Vambora, a gente pode ir andando por aqui, por enquanto. Mano, a minha estratégia vai ser o seguinte, a gente vai entrar na casa desse cara, vamos conhecer ele, pegar tudo dele, tá ligado? Quando a gente estiver dormindo, a gente vaza, monta uma casa, tá ligado? Tô com tudo dele, mano. A parada é essa, tio. Ah, mas você vai fazer isso aí? Mas vacilão, vacilão o quê, tio? Eu tô no jogo, mano. E a parada é assim que tem que ser, mano. A parada é essa, tio. Seja bem-vindo, mano. É o meu capu. Caralho, esse sim, hein, mano. Tá, pô, e essa cama aqui, velho? Tá vendo, mano? É do Racionais. Eita, caralho, velho. Baúzinho de DJ, pô. Nossa, a casa é grande pra caralho, dá até pra se perder, velho. Tá segurando, aqui é o canhão. Ah, porra, é a casa do cara, mano. Meu Deus. Eu tava se perdendo, autoriza ali no baú, pô. Aonde? Aonde que eu vou? Eu não sei onde que é, não, mano. Aqui, ó, você vem aqui, ó. Nossa, dá autorização. Não, mano, caralho, mano, eu sou muito fã do seu, velho. Ué, não dá, mano. Não, não vou falar, não, pera aí. Não, não fala não, fala aí pra mim. Pronto, pronto, pronto. Estranquei já, só autorizando. Peguei. Tranca aí, mano. Caralho, pode entrar, a casa é sua, mano. Você é convidado VIP, remaster. Pode crer, mas eu não sei como é que entra na porta, né, tiozão? Tem que botar a cena, mano. Ó, vou uma... Ó, é. Pode falar, pode falar, ninguém vai saber, não. 3, 2, 3, 5 a cena. Todo mundo já sabe. Eu vou. Eita, caralho, alguém tá dando tiro aqui. Eu vou continuar, eu vou continuar. O que você quer que faz aqui, mano, essa parada aqui? Ah, é, tô precisando mais é de recurso, né, pra aprender os negócios e pra ficar armadão. Ah, pode crer, pode crer, mano. É, então vou atrás de negócio, não, mano. Pegar a arma e vem. Pode ir pá, mano, as todas as senhas é 3, 2, 3, 5, mano. De boa, de boa, de boa. Vou fazer essas paradas aí, então. Fechou? Pode é sair aqui agora, os caras estão lá fora. Eu vou buscar um leitão lá e vou mandar um salve no chat. Demorou, demorou. Vai, seu trouxa do caralho. Pega uma arminha aqui pra você, pô. Pega aqui. Aonde que tem arma? É nóis, mano. É nóis, assim, o areldo. Tá aí no baú, pô. Isso, garoto. Ela não pega a AK ainda, porque eu tenho que apreender ela. De boa, de boa. Vou pegar a arma que eu sei usar, né, mano. Essa daqui, velho. Já volto aí, já... Eita, tem um filão da planta aqui fora. E essa arma aqui, qual é a bala? Qual que é a bala? Tá querendo entrar na porta. Eu sei que tá aí fora aí, mano. Eu dava uma chance de você ir embora, porque senão eu vou te meter a bala. É, seu vagabundo. Vai tomar bala se eu sair aí. Ó, Tonho, vou te convidar. Vou te convidar, ó. Pera aí. Deixa eu botar as paradas aqui. É, só aceitar aí. Aperta tab e vai aceitar. Aí você seta a home aqui, mano. Demorou, Calmer. Cala a boca, você. Cala a boca, manito. Curio em frango. Não gosta, manito. Boludo. Sando caça. Sando caça. Sando caça. Pronto, consegui, consegui, consegui. Vamos pegar esses cabastos aqui fora, mano. Calma aí, você tem colete, alguma coisa assim? Conseguiu, hein? Consegui, consegui. Esses caras que estão aqui fora, Edson, o que? Eles são idiotas, alguma coisa assim? É, meteu o tiro, né? Nesses Zé Ruela? Então, vamos meter o louco. Vai, vai. Vai, tio. Vou na frente, mano. Vai, 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 vai. Vai, caralho. Você fechou? Aqui, 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 aqui. Já tá aqui, mano. Eita, caralho. Já tá aqui, tio. Já tá morto. Cadê o restante? Cadê? Cadê? Cadê vocês, boludão? Boludão. Boludão. Vai atrás, vai atrás desse boludo, mano. Você fechou a casa, né, mano? Fechou a casa, fechou? Ah, mano, fica aberta, mano. Aqui é o crime. Fechou, fechou. Mano, e agora? Mas cadê esses caras? Vai atrás desses caras aí, tio. Ah, o bicho ficou com medo, mano. Viu que é o cangaceiro? Cadê? Cadê? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, eles devem estar por aqui, ó. Deve estar por aí. Vamos, vamos, vamos. Ah, eles devem ter vindo pro mercado. Eles devem ter ido pro mercado. Tem um mercado ali. Então vambora, vambora. Vambora lá, vambora lá. Vai, vai, vai. Vamos pegar esses argentinos desgramados. Se for aqueles mesmo, hein? Vem um dos argentinos que me quebrou, mano? Vamos pegar um 11 agora também, tio. Mentira do caralho. Eu nem matei aquele cara. O cara já tava caído, velho. Vai, 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 vai. Mano, eu tô pensando duas vezes se eu vou roubar esse cara, hein, mano. O cara tá sendo gente boa, tá ligado? Porque se ele for gente boa, aí mesmo que eu vou roubar ele, tá ligado? Porque aí ele vai aprender, tá ligado? Nunca mais fazer essas paradas e botar alguém que ele não conhece ainda a casa dele, tá ligado? Então o bagulho vai ser desse dele mesmo, tá ligado, mano? Vocês tão ligado, tio? Então essa é isso mesmo, velho. Os argentinos correu, mano. Tem carro pra caralho espalhado por aí. Você acha? Você acha que eles tão por aqui? Você acha? Deve ficar por aqui esses vagabundo. Ó, cuidado, tem um bot lá na frente. Que porra é esse de bot, mano? Ó, o cavalo, eu queria um desse, hein, mano. Esse aí é o pé de pano, ó. Pica pau. Ó, tem cara aqui, mano. Achei o pinto, mano. Achei o pinto, achei o pinto. É o pinto. Porra! Cadê, mano? Tomando tiro. Eu tomei tiro, não sei de onde. Mas tem alguém aqui. O cara morreu. Nossa, mano. O cara morreu, velho. E eu vou morrer se eu não... Ó, o cara lá em cima, mano, da casa, tio. Ô, louco. Tá, eu não perdi nada, tá ligado? Era tudo dele, mano. Então eu tô safe. Eu tô safe ainda. A gente vai pegar esses caras. Ih, caralho, não deu certo. Não deu muito certo. Não, mas a gente sabe onde que eles tão, tá ligado? Que porra é essa, mano? Você virou um zumbi, velho? Pega o kit, cara. Dá barra aqui nesse aqui, ó. Eu quero saber qual kit, mano. O machado. E aí, caralho. Virou um bicho também, porra. Eita, porra. Não, virou um zumbi, mano. Nossa, eu gostei, mano. Uma picareta, que massa. Vai, vambora, filho. Vão atrás desses caras, velho. Deixar assim não, velho. Bora lá, bora lá, bora lá. Essa porta, ela fecha sozinha. Mano, essa roupa é massa, velho. Vambora. Essa roupa é da hora, pô. Ela é boa, pô. Caralho, mano. Olha o arcão, velho. Que top também, velho. Pô, de arco eu sou bom, velho. Na real, vocês vão ver, mano. O cavalo, né, velho. Pode crer. Ah, mas o pino tá ali parado. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Oi, tô aí, tô aí. Vamos pegar. Toma. Ó, vai. Meu Deus, eu atropelado um cavalo, velho. Nossa, deu ruim demais de novo, velho. Nossa, mano. Não, vou pegar esse cara. Eita, porra. Eu tenho que pegar meu cavalo. Ele roubou meu cavalo, velho. E tem um helicóptero chegando lá, mano. Você viu? É, aquele helicóptero ali é do bot. Nossa, mano. Vambora. Cadê? É a última tentativa essa daqui, velho. Senão já era. Caramba, eu tava travando um pouco e ainda acertei a foda. Acertei o cara do meu time. Acertei o cara do meu time. Eu matei o cara que é amigo meu, mano. Nossa, cadê o pinto? Cadê o pinto? Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Sai, sou trouxa. Eu quero pegar o cavalo só, mano. Ah, não. Ele me pegou. Ah, desgrava. Eu matei o cara que tava me ajudando, velho. Eu não acredito nisso, velho. Mano, eu vou vazar daquele lugar, velho. Não dá. Aquele moleque é azarento, tio. Abandonei, mano. Já era. Aquele moleque é azarento. Eu vou começar outro lugar, velho. Você é louco, mano. Que tiroteio, velho. Esquece, tio. Sai da equipe, mano. Sai, mano. Não dá, não. Eu vou fazer pequenininha. Vou parar de fazer base grande. Eu tinha que achar o pinto lá, mano. O bicho sumiu, velho. O cara, quando eu ia pegar, ele ia me dar uma bala, velho. Eu vou me vingar desses caras, mano. Ele tava me atirando aí, ô. Vai não. Vai isso não. Vai isso não. Vai isso não. Vai isso não. Para, para. Para, para, para. Para aí, para aí, caralho. Para aí, porra. O cara é doido, mano. Eu não fiz nada, tio. Nossa, velho. Eu fui ali pegar amizade com os caras. Os caras não querem amizade, não, velho. Eu quero pedir permissão pra construir aqui, velho. Calma, hein. Deixa eu usar essas bandagens aqui. Vou tentar ir lá de novo. Diplomacia, velho. Eu quero diplomacia com os caras, mano. Falei com eles. Atira flecha, não. Diplomacia, diplomacia. Vamos ver se eles vão deixar. Não tenho nada na mão, nada na mão. Tô pulando. Nada na mão, nada na mão, nada na mão, nada na mão. Calma, 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 calma. Calma aí, mano. Porra, aí não, mano. Você é um pau no seu buraco, hein, mano. Puta que pariu, mano. Não, agora eu vou atrás desse cara, mano. F12. F12, mano. De boa, né. Dá pra fazer esse, tá, né. Fala aí, fala aí. Caraca, o que é isso aqui, mano? Vai lá, mata os caras tudo aí, hein. Qual é? Você não pode ir lá, não, velho? Ah, pô, equipa aí, equipa. Você não pode ir lá, não? Lá onde, lá onde? É no F12, desgramado, tá, mano. Bora lá, bora lá. Calma aí, calma aí. Vou pegar aqui, calma. Equipa arma aí, ó. Demorou, calma aí. Pega a roupa aí também, ó. Te deu uma roupinha aí, equipa arma, seringa. De boa, de boa. Pegar aqui a seringa, deixar a bala aqui. Mano, cara aqui. Foi gente boa agora, hein, mano. O cara é inscrito do canal, tio. Agora sim, mano. Vamos botar aqui na veia, mano. Aí, mano, vambora lá. Mas esse cara me deixou puto agora, hein, mano. Fui lá sem nada na mão, pedi ajuda do cara, o cara me matou, mano. Bagulho agora, a gente vai voltar lá pegar ele. Isso aqui não é RP, guys. Isso aqui eu posso ir lá, eu tenho essa informação e eu vou, mano. Se for servidor de RP, aí é outros 500, aqui não é servidor de RP, não. Eu sei que vai abrir um aí, qualquer coisa, a gente dá uma chegadinha lá, se os caras liberarem, não é? Os caras estão aqui na parte da direita, aqui, tem uma casa aqui, perto do lago. Ah, aquela casa lá, aquela casa grandona lá embaixo, lá, ó. Olha essa arma. Olha lá, o telhado tá de tete, olha lá. É, então, é lá mesmo, mano. Vambora, vambora. O telhado tá de madeirinha básica, mano. Vamos pegar ele, tio, só. Vamos pegar eles. Cadê eles, cadê eles? Bota a cara aí, vai. Bota a cara. Tá, 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 tá. Bota a cara, vai, sua merda. Agora que eu queria que você botasse a cara, você não vai botar, né? Vai, bota. O bagulho ficou louco agora, tiozão. Agora nós tá armado até os dentes. Oi, irmão, sem atirar aí, mano. Ajuda nós aí, velho. Eu quero permissão pra construir uma casa ali na frente, ali, mano. Porra, aquele... Tem que ter como subir, mano. Porra, não dá pra subir lá, não, velho. Não dá pra subir. Vem cá, vem cá. Porque lá é madeira fácil, mano, de quebrar, velho. Se liga, fica aqui que eu vou lá na minha casa buscar combustível. Vou vir de helicóptero, pô. Nós vamos subir lá em cima. Demorou, demorou, demorou. Vou ficar por aqui, escondido. Tá, olha aí. Vai, vai, vai. Fica escondido aí que nós vamos quebrar a casa desse trouxa aí. Demorou, demorou. Vamos quebrar, vamos quebrar. Vamos ficar aqui. Nossa, esse aí vai se ferrar, hein, mano. Mexeu com o cara errado, tio. Mexeu com o cara errado. A gente vai pegar ele, mano. Ele vai buscar. Sabe o que ele vai buscar, mano? Helicóptero, velho. Helicóptero, mano. Eu vou subir na sacada. Eu vou meter tanta bala, velho. Vamos esperar, vamos esperar. Ele tá ali, tá ali. Bora, 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 bora. Vai com o roupa por cima. Cadê ele, cadê ele? Ele tá com a roupa preta. Não aproveite direito. Cadê ele, mano? Acertei, acertei ele. Matei, 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 matei. Boa, boa, matou, matou. Não ganhei essa não, tio. Falei que eu ia voltar, né, cabaço. Falei, tio. Falei que eu ia voltar, mano. Nossa, mano. Dá pra subir? Vambora, vambora. Ele tá no helicóptero, velho. Eita porra. Porra, mano. O que você fez? Vai, vai, vai. Bora, 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 bora lá em cima. Vai, 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 vai. Vou pousar, tio. Nossa, gente. Ó o cara ali que tá dando coisa lá de lá. Pousa, pousa, pousa louco, pousa louco. Nossa, mano. Que que é isso, velho? Vai, vai, vai. Oi, sei lá. Matei, matei. Vai, vai. Oi, já entrei dentro da casa já. Tô dentro da casa já, tio. Bota a cara. Vai, solta pra baixo. Bota a cara aí. Ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Matei ele, matei ele. Ele fechou a porta, ele fechou a porta. Batei. Batei. Boa. Ele tá aqui ainda. Tem mais um aqui embaixo. É, tiozão, o bagulho é louco. Beleza, deixa eu arrumar o helicóptero. Eu queria informação pra morar aqui. Vocês meteram o louco. Vai subir mais não, tio. Agora passa aí, ó. Tu vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Clica no helicóptero ali que tu vai subir. De boa, de boa, de boa. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer, mano. Aqui, o cabaço aqui. Toma aqui. Quero só o negócio, mano. Aí, cara. Agora você vai ficar sem cama também. Não adianta tirar. Não adianta tirar a cama que eles têm TP, né, velho? É, né? Bora lá. Bora. Tu quer construir a casa, não? Vamos embora. Vamos embora, tio. Ué. Calma aí, calma aí. Que tem que quebrar aqui agora. Calma aí, vai lá. Boa, garoto. Aí, aí. Conseguimos. Vamos embora daqui, mano. Vamos embora aí, mano. Bota a parada. Vamos embora daqui, velho. Aí, caralho. Ué, não consigo montar, mano. Vai pros caras aprenderem, mano. Eu vim aqui na paz, tá ligado? Eu vim aqui de boa. Mano, que massa, velho. Esse helicóptero. Olha isso. Cê é louco. Quer construir a casa onde? Mano, onde você acha que é massa aí, velho? Eu gosto de olhar o mar, tá ligado? Tô ligado, então pode aí. Caralho, esse helicóptero, mano. Que foda, velho. Cê é louco? Esse helicóptero aqui invade qualquer coisa, mano. Cara burro, deixou os negócios tudo errado lá também. Pô, esse Lzinho é massa, hein, mano. Cê é doida, velho. Ó, cê tá direitado ou não? Ó, alguém tá metendo flechada, eu acho. Aham. Caralho, alguém metendo flechada. Vai dar as casas do cara com helicóptero, mano. Vou mostrar a casa aqui, ó, aqui na terra. Ah, que dá? Semente de sebo. Vai fazer uma mansão aqui. Cara, deve fazer uma casona aqui dentro da água, hein, mano. Problema se o cara caia lá de cima, em cima da minha casa. Vai começar o kit de aí da casa. Como é que é o negócio? Então tu quer ir em outro lugar? Quer construir lá do outro lado? Porque lá não tem montanha? É, acho que é melhor lá do outro lado, mano. Compara lá. Mas lá tu vai ter vizinhança, hein. Ô, deixa eu dar um pilotado nesse L aí, mano. Só pra ver como é que é. Tu vai explodir nós. Não, não. Agora me fala como é que é, mano. É do W, do S aí, pô, adianta. Tu vai explodir nós. Não vou nada, tio. Vou nada, mano. Calma aí. Como é que vira? É o mouse? É do W, do S e do mouse aí. Cuidado. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pouso bolsado. Nossa, mano. Deu ruim. Putz. Sem querer, mano. Não foi por querer, mano. Vão embora. Sai, sai. Nossa, velho. Que vacilo. Acho que já foi na casa aqui. Que isso? É tudo complicado. Já foi na casa aqui. Ô, por que o helicóptero não foi, mano? Eu virei. É porque é difícil pilotar mesmo. Cara, aí você ter falado antes nem tinha subido, velho. Achei que era normal. Eu falei, ué. Ah, pensei que era de boa, mano. Você é louco. Mas aquele L ali, você consegue outro de boa? Consegue, consegue. Eu vou colocar o comando aí pra tu. Mas você tem de combustível. Não, não, não. Depois, depois a gente vê isso aí. Depois eu te devolvo o L aí. Quando você for embora, eu te dou outro. Não, relaxa, pô. É de graça aquilo lá, ó. Ah, então tá de boa. Só dá aquele comando lá que tu pega um. Ah, de boa, de boa. Então como é que... É, que é o melhor local, mano. Tem até abóbora já, pô. Ó, tem dois caras lá no 80 lá, ó. Vixi, vamos pegar eles? Bora, bora. Tem um correndo e o outro vai atravessar, eu acho. Isso tem muito. Oh, ele tá lá, ele tá mirando. Ele tá mirando, ele vai mirar, ó. Eu vou acertar a cabeça dele daqui, mano. Se ele for, já, ó. Ixi, eles estão correndo, mano. Não, 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 não. Estão correndo. Cara, esse cara... Já era, vai vindo. Vou parar de gastar bala, que isso aqui é difícil, mano. Pega teu kit e constrói uma casinha. Tá. Qual que é melhor? De pedra tá de boa, mano? Os caras não conseguem entrar, não? Tá. Calma aí. De pedra tá de boa já, pô. Vou pegar uma casinha básica. Lá na minha base, buscar umas portas boas pra tu. Eles vão tacar no flecho. Você vai na sua base fazer o quê? Buscar umas portas boas pra tu, tá ligado? Uma porta que é... De boa, de boa. Vou ver aqui que eu tô com muita coisa aqui. Vou tentar construir aqui. Ah, mentira que eu vou morrer, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Mas eu perdi tudo, velho. De novo esse negócio. Cara, é difícil, mano. Nossa, velho. Nossa. Nossa, agora quebrou, mano. Acho que eu tô, velho. De novo esse lugar, velho. Esse lugar não sai de mim, mano. Pô, mano. Você saiu de lá, os caras chegou e me matou, velho. Vixe, pô. Fui buscar as portas, mas bora com os 3 casos que eu te dou mais ar. Vamos lá. Caralho, me quebrou, mano. Olha aqui, ó. O material aí, ó. Nossa. O material aí, as portas é reforçadas, tá ligado? Caralho. Mas agora tem que achar um local pra fazer, de novo. As portas é reforçadas, pô. De boa, de boa. A bem que tem a praia, pô. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, galera. Vou fazer que eu vou fazer minha casa, tio. Vou fazer minha casa. Vou fazer que eu vou, que eu vou, mano. Se a gente não morrer no meio do caminho de novo nessa merda aqui. Caralho. Guys, ó. A casa tá ficando maneira. Calma aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Botar a portona que ele me deu aqui, ó. Agora sim, tio. Agora eu venho aqui, boto a parada. Cadê? Eu boto aqui, mano. Senha. Vocês vão ver. Aí, caralho. Agora sim, hein, mano. Tá porra. Tem até de cavalo aqui dentro. Caralho, agora sim. Agora vai dar uns cavalinhos aqui, filho. Agora qual a dica que você me dá aqui, mano? O que que eu boto? O que que você acha que eu posso fazer? Coloco o armário aqui, ó. Botar o quê? Coloco o armário. Coloco o armário aqui no canto. Coloca mais porta. Tá porra, cara. Mandou botar outra porta aqui, mano. Safe. Outra porta. Agora. Agora sim, mano. Agora eu boto aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Aí, aqui, assim, né? Nossa. Botar o material. Tu pega teu kit. Deixa eu te dar. Tá porra, mano. Deixa eu finalizar esse tetinho aqui. Tem que meter tudo ferro. De boa, de boa. Nossa, aí o moleque tá metendo a dica, hein, guys. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Voltando aqui, aí, guys. Agora só como é que tá minha base, hein, mano. Agora sim, mano. Olha só como é que tá aqui. O cara me emprestou ferro e os caramba. Olha só. Deixei aqui tudo ferro e pedra, mano. Que acabou todo o material de ferro que eu tinha, tá ligado? Ó, agora eu deixei aqui. Botei a escadinha pra subir, tá ligado? A gente sobe aqui, de boa. Vai pro segundo andar, mano. Aí o segundo andar tá assim, ó. Tem um janelão com a vista pro mar, tá ligado? Agora a gente tá morando bem, mano. Agora tá safe, hein, véi. Vai falar que não. Tá bonito. Ó, tem um cara lá embaixo, mano. Olha o que eu tô vendo, véi. Tem um cara lá dentro do mar, véi. Aquele cara dá pra pegar ele depois, hein. Eu vou ver com a DM aqui. Ver se ele bota um VIP pra nós, mano. Porque tá osso, gente, ó. Essas limitação aqui pra nós vai ser ruim, véi. A gente morre toda hora, véi. Eu vou ver, mano. Eu vou ver. O cara tá querendo vir pra cá. Cadê? Pronto, aceitei. Tá voltando aqui com o material pra gente terminar a casa. Aí vamos ver o que a gente vai resolver. O que a gente vai fazer aqui depois de terminar. Calma aí. Caraca, o que porra é essa aqui, mano? Calma aí. E aí, tem alguém tentando abrir? É a melhor arma que tem, pô. É a arma, pô. É que não dá pra usar mais. Nossa, não dá pra usar ainda a arma que ele me deu, véi. Tá, calma aí. Deixa eu botar a janelona aqui, tá, ó. Aqui, aqui. Ô, louca. Aí sim, mano. Essa janelona é top, hein. E dá pra abrir ela não, não? Ela fica assim. Não, não. Fica assim, hein. Ó, tem um cara em cima daquele barquinho ali, eu acho, mano. A jangadinha. Ó, ele tá metendo bala, eu acho. Nossa, agora sim, mano. A janelinha. Deixa eu botar ferro logo, mano. Ô, caralho. Nossa, mano. Vou deixar aqui também ferro. Aí sim, agora eu vou terminar aqui. Nossa, isso aqui? Eu posso botar aqui na direção da porta? Calma aí. A setinha eu deixo em qual direção? Na direção que tu quer. A direção que ela vai atirar, a setinha? Tá, eu vou colocar no teto. Então, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou deixar... Pra proteger ali, né, mano. Eu vou ter que deixar aqui, tipo, assim, ó. Aí, ó. Agora eu só esqueci de pegar munição, mano. Falou na minha casa, vai pra munição. De boa, eu não sei nem que munição é essa aqui, mano. E esse... Que que é isso aqui, mano? Esse negócio é... Então, vou deixar ela na principal ali, velho. Mas eu acho que ela já fecha automática, essa porta, já. Tem que colocar metal na base, senão... Tá, deixa eu botar. Ué, tem alguma coisa de pedra aqui ainda, calma aí. Que que é? Você quer jogar hidroga? Calma aí, deixa eu só botar as paradas aqui. Tu quer jogar aquela caixa de suprimento? Deixa eu guardar essa parada. Manter minha casa por um dia, de boa. E eu vou guardar isso aqui também, mano. Porra, eu fui burro pra caralho. Botei a porta errada, né, mano. Eu só demolí, tem que eu demolí. Aí. Caralho, aí vai quebrar. Vai testar a base, mano, contra os caras? Essa parada tá sem bala. Não, os caras não podem quebrar ela. O máximo... Mas o máximo que pode acontecer é a gente morrer. Calma aí, calma aí. Tem que botar um baú, velho. Bom, guys, olha como é que tá a nossa casa lá de fora. Deixa eu ver como é que tá aqui. Caraca, olha como é que tá a casa aqui lá de fora, velho. A gente vai fazer um teste agora, que eu vou jogar um airdrop, mano. Vou jogar um airdrop e eu quero nem saber, tio. Vai cair aqui, mano. Vou jogar onde? Aqui? Já foi. Já era, tio. Agora? Vai esperar, mano. Agora é segurar o outro cara. Cadê? Vai demorar ainda pra ver. Vou esperar, vou esperar. Ó, tô passando, tô passando, ó. No. Aí caiu, caiu. Passou um a mil. Passou um jato aqui, velho. Ó, eu vou lá em cima da montanha ver se vai vir alguém. Fica aqui, fica aqui. Eu vou lá em cima da montanha, velho. Porque aí eu vejo lá de cima se alguém vai ficar camperando, tá ligado? Safe, safe. Airdrop tá caindo, hein? Airdrop tá caindo, tô aqui de cima, não vi ninguém, tá ligado? Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vou ajudar o cara lá, mano. Bora, vambora, vambora, vambora. Airdrop caindo, airdrop caindo. Vamos ver o que que tem aqui, vamos ver o que que tem. Peguei, peguei, peguei. Ah, peguei granada, pá. É, faz algumas coisas, cheguei. Ó, cuidado que tem um... Tem um helicópter da nossa casa, tu viu? Tem um helicópter ali em cima? Não, não, ali do lado, aqui na praia. Ixi, eu nem sei quem é, mano. Não tem muita coisa não, mas tá de boa. Tu sabe que tu tem outro, né? É, eu tenho outro aqui, eu posso jogar se quiser. Vou fazer outro baú aqui e vou jogar, calma aí. Bom, 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 conseguimos, conseguimos, hein? Guardamos aqui tudo que a gente conseguiu do airdrop, pegando isso aqui. Agora eu tenho mais um airdrop pra jogar, velho. Agora eu vou dar um corte, quando estiver caindo de novo, a gente termina e termina o vídeo. Senão esse vídeo vai ficar muito grande, caralho, velho. É muita coisa, velho. Já deixamos a casa prontinha. Eu quero pegar aquela jangada e deixar perto da minha casa. Vou fazer isso também, calma aí. Alguém dando um flechado, quem, quem, quem? Caralho, tem um cara apareceu do nada aqui do meu lado, velho. Ele tá dando um flechado, dando um flechado, olha lá. Vou pegar meus negócios aqui, filho. Tá caindo um airdrop. Cadê o airdrop, mano? Cadê o airdrop? Cadê o airdrop, mano? Cadê o airdrop? Não, 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 esse aí não, esse aí não, esse aí não, esse aí não. Esse não, esse não. Para, 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 para. Vai, vai, vai. Para, para, ele não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa, cara, você manda a casa, mano. Não, tá tranquilo. Vai dar um esguido. Eita porra, hein, foge. Agora como é que eu vou subir lá, velho? Quebrou. Vou ter que fazer uma escada aqui rápido, velho. Ah, tem que dar um jeito de construir. Deve fazer uma casa rápida. Olha o que eu tenho aqui, a bodega. Tem madeira aí? Tem madeira? Eu tenho nada, tô com o machadinho aqui, vou pegar um pouco. E aquele cara? Nossa. Cuidado com aquele cara. Não sei, ele tem pra frente, eu acho. Puxa um cover de mim aqui enquanto eu pego madeira. Vai, 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 vai. Caralho, velho. O cara apareceu do nada aqui, mano. Achei que ele ia me roubar, ele me ajudou ali, velho. Calma aí. Vou pegar madeira e vou subir lá. Vou jogar em três vai dar merda. Olha lá, já é construir lá pra conseguir jogar em três vai dar merda. Ah, é, tem que falar com ele. Acho que não dá pra jogar em três, mano. Ih, não. Não, o que é isso? Não, eu não quero jogar com vocês não, eu sou o vizinho de vocês aqui. Ah, sim, você é vizinho? Eu quero estabelecer uma amizade aqui, entendeu? Ah, aí sim. É, pô, mora ali do lado. Eu fui tentar fazer isso aí e os caras me mataram, mano. Você é louco, velho. Calma aí, eu vou... Eu vou botar aqui, eu falei, mano. Vamos esperar, o cara vai voltar, mano. Eu vou subir ali, calma aí. Olha lá, vai lá. Eu matei um cara lá em cima. Caralho, os caras já construíram, mano. Que isso, velho. É outro nível. Olha aí, mano. É, veio umas coisinhas boas agora, eu acho. Onde que aquele cara mora, mano? O cara apareceu do nada, velho. É, pô, eu tomei um acidente, eu matei um cara lá em cima, viu? Fecha aí, mano, fecha aí. Que isso aí, louco. Deixa quieto. Mas o cara me ajudou, o cara aí tava ali embaixo dando flechada e ele ficou atacando os caras, mano. Guys, aqui tem uma regra que não pode jogar junto, mano. Mais de dois. Então, com isso que a gente falou ali que ele não pode ficar perto, velho. Porta blindada, mano. Três, velho. Três portas. Já quer trocar já, mano? Tira essas que já tirou pra tomar. Tira, tira lá, tira lá, tira lá. Tira essa daqui. Tira essa. Então, pra finalizar, tá aí, ó. Trocamos a porta. Agora botamos essa aqui, blindadona, tá ligado? A porta já fecha sozinha. Botei uma ali. Botei uma aqui, nessa parte aqui, ó. E aqui já tem uma arma aqui. O cara entrar já toma, tá ligado? Deixa ele bobear. E botei também uma na porta principal, mano. Que é aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Entrou, toma, tio. Não tem essa, mano. Ó o cara ali. O cara tá pegando ali, mano. É amigo, é amigo, toma. É amigo, toma, mano. Ó, o cara vai vir de helicóptero aqui, ele falou. Então, calma aí. Deixa ele botar. Ah, você conseguiu tirar o L lá, né? Vambora, vambora. Sobe aí, sobe. É, põe isso ali. Ó, vou ali no mar ali, rapidinho, naquela jangadinha. Eu quero trazer uma pra cá. Não dá pra pegar, não. Não dá pra trazer pra cá aquilo ali? Essa jangadinha aí. Essa jangadinha não. Dá pra pegar barco, pessoal. Ué, achei que dava, mano. Essa jangadinha aí, ela é... Só pra você pegar componente, pegar score, essas coisas. Ah, entendi, mano. Nossa, deixa quieto, velho. Tinha um cara ali, mano. Que dava pra pegar. Ele tava de arma, né? Ele tava pegando madeira. Na casa de quem? O cara que tava te perturbando ali. Ah, é lá naquela casa de novo? Vamos ver, vamos ver como é que tá ela. Nossa, vamos ver, guys. A gente tá chegando ali, naquela casa ali, ó. Ixi, ela tá lá, ele tá lá. Ele tá lá, mano. Tem cara, tem cara. Tem cara. Se quiser, eu posso ir. Sai, 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 sai. Não, 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 não. São dois, são dois, são dois. Meu Deus, tô amado. Sai, mano. Tem como subir lá. Eu vi um quadradinho que dá pra entrar. É flecha, é flecha, mano. Os caras são bons. Então, vamos lá, então. Acertei, acertei. Vai, vai rápido. Boa, boa. Vai, tá ele, tá ele, tá ele. Vai aí embaixo ainda. Caralho, você derrubou o seu L. Mano, eu vou meter bala aqui, tio. Pula não, não pulei não. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Cadê, mano? Cadê? vai ficar doido hein mano, o cara ta bem aqui mano, vamos quebrar isso aqui ele ta em baixo, ta em baixo, ta em baixo to ligado, to ligado, cadê mano, você tem uma balaça nele mano, é aqueles mesmo caras né, você lembra quando eu vim aqui, vocês meteram uma porrada em mim né ele ta correndo pra algum lugar eu não vejo ele olha ele ali é mano, o bagulho é ficar do lado do seu lado mano, ta acertando aqui acertei lá mano, to acertando aqui só pegar aqui uma parada quente aqui mateu da árvore, mateu da árvore boa, boa boa, boa boa, seu lixo boa vambora, vambora a gente vai voltar mais ai, constrói ai pega bagaço pra noi vambora ai sim agora a gente termina o video é mano, eu vim na paz falei que eu ia pegar então deixa o like, compartilha valeu, falou e fui mano tchau tchau